A CIDADE NO BRASIL Vou puxar a porta de casa, aqui do quarto Já está a gravar Oshy Já está a gravar Oshy Vai pessoal, vai tchau tchau Estás bom? Está tudo bem David Então vamos seguir para este confronto A gente entre grow up gaming e tu ganaste E tu estás aqui A aventurar-te nesta Nesta coisa estranha dos comentários De jogos de ava, não é? É um bocado estranho Esta coisa do comentário é assim um bocado estranha Estou confortável, estou sentado na cadeira Está bom Tu que ontem Foste uma das principais armas Dos 69's Contra as grow up gaming Uma vitória importante para a nossa equipa Ainda deve estar Estar a relembrar-te desses bons momentos que passaste ontem na verdade Sim, foi uma boa hora Estávamos unidos E trabalhámos bem Está certo Olha, agora o jogo dos... A primeira das equipas já começou Foi a primeira troca de tiros O Dirty consegue o primeiro kill do ar Temos os... Dirty O jogo dos grampos Estar o jogo dos grampos Estou muito bem Que está muito bem Temos 3 jogadores de lado O mapa forte de Stack O India Ele snippa bem aqui Vai ser difícil Até esta altura foi Uma das melhores exibições de Stack Foi aquela segunda metade de mapa Contra as 69's que os Tuganation fizeram A gente não tem que parar Podemos comentar um pouco essa escolha, os Grope Gaming tiveram a última palavra na escolha de dois mapas que não foram excluídos que eram Canon e India E os Grope Gaming optaram por jogar a India que foi onde empataram contra os PT Revolution Eu posso presumir que isso pode ter a ver com o facto de quererem provar alguma coisa, mas sinceramente não sei se eles fizeram alguma escolha E sei que tu partilhas da minha opinião, não é? Sim, sim, porque stack aqui é muito forte e os Tuga Nation stack é um grande fundo forte da equipa, faz sempre grandes exibições E é sempre um risco, não quer dizer que não ganhem, isso tudo pode acontecer Sim, os Tuga Nation são os tronos que estão alcançados neste mapa, mas mesmo que eles encontram nós O fato de termos ganho significa tudo E stack Mais uma vez stack ali com dois tiros, depois valeram um round Muito bem, muito bem stack, grandes tiros Por falar em stack, aí está ele Pois está, vamos falar disso e ele pronto, apareceu Jogou para mim agora, perceberam que os Tuga Nation estão com três jogadores no mundo e vão atacar desde mais strong Exatamente, este tem ali pela frente um stack Está a defender à frente, está a defender à frente, exatamente Vai haver um confronto entre 0-4 e stack em breve O 0-4 está a liderar este ataque com a sua TPG Exatamente O deck recuou para dentro do bombsite Temos ali, o Maniac no meio com o Nika ali com o Nika ali com o Nika ali com o Nika O Maniac vai respeitar o deck e é eliminado por Maniac Reload! Excelente, excelente Psycho Por UnPsycho, peço super UnPsycho excelente UnPsycho que ontem mostrou de ter um controle Bastante bom, bastante bom sobre aquela XYZ Muita assimência de A3A Conseguiu uns kills em rounds importantes Para jogar pro gaming Num confronto de ontem contra o Psycho Sinan É Psycho, jogou bem A igualdade demérica entre as duas equipas foi reposta Uma flash Uma flash Três virou as costas no momento e foi batido por suí Iiiiih! Pro skill! Mandaram poder tirar este deck E a entrada é grande grado é pro skill Ali a pára de ruído conseguiu fazer strax Um por um, um por um Um por um E a situação é exatamente essa Um por um UnPsycho que o C4 Exatamente O C4 está a plantar Kamikaze está a ouvir Vai avançar Vai avançar e ganha lá Bom timing de Kamikaze Muito bem, muito bem E vai ser o segundo round para o Stuganation 2-0 2-0, lá está Mas há aquele lugar de iniciativa pro skill Ele ia pegar na sniper Foi ali uma troca de De armas, é verdade? Exato Exatamente O Z4 tinha sido abatido Suponho para ele ter Ter enterrado na TPG E foi muito bem jogado Pegou na sniper, matou o stack M4 Parece-me que ali o ruído Aquela entrada em tempestiva de pára Conseguiu 2 skills e Um por um round pós-grove Exatamente Pós... Pós-2 Exatamente E está a 0-4 No meio No meio No meio que é o território de snipers Não é? Exato Se é que está aqui nas capas Tem-se por que haver contra estes tiros O Z4 vai avançando devagarinho Aquilo nas ventilações de NPC Uma flash de serteira É frustrante morrer dentro de uma Uma ventilação Já me aconteceu algumas vezes E atenção Está ali 0-4 e PSYC no meio O stack está na escaracol Vão entrar Vai haver um campo por outro Entre stack e e PSYC Mas já... E atenção stack E está Apanhado por trás Muito bem Tui sozinho Contra 3 elementos Dos group Vai encontrar a 3 antes de nós Parece-me assim E pronto Sem cincero For Who finalmente respondem E tal Um bom começo Dosmonation E falando um pouco sobre este mapa Já fizemos alguns comentários em guerras anteriores Afinal este é o mapa mais jogador de into&nais Acho que se não tenho erro é já a quinta planilhora que é a jogada deste circuito. Mas é um pouco difícil comentar sobre qual é o lado mais favorecido de ser ataque leveiro. É um mapa que depende bastante de acertar as iniciativas de atacar tanto de um lado para o outro. Não sei o que é que tu pensas sobre isto, eu acho. Eu acho que este mapa é bastante equilibrado para quem defende e para quem ataca. Por isso é que é bastante jogado, é um mapa que na minha opinião é um mapa equilibrado. Acho que é a palavra deste mapa. É equilibrado. As bombas estão próximas, é um bom mapa. Dois para um agora. Dart e a plantar. Uma situação complicada com a Kamikaze. Provavelmente o jogo gaming vão pontuar isto. Muitas granadas para jogar. Esta é uma das situações mais agradáveis que este mapa proporciona aos jogadores. Que é quando está um bombsite plantado e... chuva de granadas, não é? E um clutch é preciso. Normalmente quem fica em situação de clutch não tem nenhuma hipótese. Porque as entradas são facilmente controladas. Exato. Principalmente no bombsite 2, apesar de que aqui no bombsite 1 também. Porque a volta que o jogador ecletico tem que dar ao bombsite é demasiado grande para lhe poder dar vantagem. Eu estava a parar da chuva de granadas porque foi o que aconteceu. É muito chato. Quando a combate a aposta, um jogador tenta entrar e não consegue. Porque é uma chuva de granadas imensa. Perde-se muito tempo a evitar a morte de granada, não é? Exatamente. Neste quinto round, os group gaming mostram que não querem perder mais tempo neste circuito. Estão outra vez em vantagem. Estão... 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 Separaram-se os group up. Há 3 ali a atacar um. QV-04 e Psyc no meio. E para o skill leader eu tenho aqui a fazer pressar na 2. Isto de facto, adivinha-se uma clamor boa para se não vai ser que liderar a vez. E... Não sei se vou ter espaço no disco para a totalidade desta gravação. Mas isso é uma coisa que logo se vê aí. Vou evitar pensar nisso agora. QV-04 Esperemos que tenhas, não é? Porque isto está muito equilibrado. Os jogadores que estiverem neste momento em ação um pouco injusto. Se houver uma gravação eficaz por meio ou perto disso. Exato. Exato. Excelente ali os jogadores. Vão entrar. Se entraram já. Estavam gostar de hoje. Estu e stack estão... Quatos na defesa. Permitivo implante. Não sei se vou andar na final. Estavam a perder um jogo que estava levadinho de um ataque importante. Grande tiro. Um para um... Ai! Que tiro de stack! Magnífico! 2 headshots consecutivos. Excelente. Nenhum bom jogador pode estar preparado para isto devidamente. Exato. Quer dizer... Boa batalha. 2 headshots no espaço praticamente dos seguintes. Que decidem um round. É coisa... É coisa de talentos. Exato. Muito bem stack. Eu uso mas o ZUP. O ZUP atacaram muito bem a 2. Ganharam. Mas depois... Não conseguiram aguentar o forte. Verdade. E não conseguiram porquê. Porque isto... Este sniper um pouco... Um pouco... Exagerado. Consegue sempre... Quilo que eu esperava. Veja. E agora 0-4. Muito bem. Muito bem. 0-4 agora. Jogando por eles. Estão ofensivos exatamente. Vamos bem. Existe um local menos que temos provocado. E surpreendam o stack. Muito bem. Muito bem. Do P. Estão a atacar o bomb site 1. Prontos no meio da temporada. O ZUP. Atenção. O ataque. 3x1. Atenção. Não confundes. Está sozinho no meio do mapa. Será. Exato. Será praticamente impossível para ele recuperar este bomb site. Apesar de o C4 ainda não ter sido enfrentado. Estes inimigos. Encontra as atras. E pronto. Muito bem. Pronto. Muito bem. Muito bem. Eu ensio eu ler bem as intenções do adversário que estava ali. Muito bem. Grande war. Grande war. 3 igual, impressionante. Assim vale a pena comentar jogos, não é? Quando não há emoção, os comentadores ficam um pouco sem argumentos. Sem material para comentar. Mas não é esse o caso. Pois não, pois não. Se tu vai encontrar a 3, eles vão para o desprevenido. Olha stack a avançar, muito bem stack agora. Bem jogado tragicamente por Stewie. Muito bem jogado. Isto foi muito bem jogado por stack. Stack espreitou num calo improvável, não é? É improvável porque normalmente a equipa que está a atacar espera sempre. Exato. Já tenha recuado naquela altura. Falhando o primeiro tiro fica em grande desvantagem. Mas ele não falha. Ele tinha recuado. Mas quando sai com outro code naquela entrada ali das caracol. Tentou agora um tiro demasiado arriscado. Apareceu-me um pouco excesso de confiança. Avançou pelas caracóis. Onde era provável que mais jogadores estivessem. Está moralizado. Sim. É um movimento corajoso. É preciso conceder isso. Mas o que foi arriscado foi. Muito arriscado. E viu-se o risco não é? Morreu. Sim. Ponham. A nível de performances individuais além da do stack temos vindo a comentar. Bastantemente. Eu estou a gostar muito do ProSkill porque não conhecia. Sim. É verdade. É uma novidade aqui nesta equipa do Europe Gaming. Foi inscrita hoje se não querias. No roster da equipa. Exatamente. Estou a gostar. Está a conseguir estar a altura. Está batido agora. Borrego Cop 4. Não é então. Não e esse poder. É o poder. São-se. Não é a primeira vez que ele consegue 2-3 kills importantes, consecutivas. Porque ela ama bastante quando bem usada. Muito bem. Ora, um rush rush bom século. Mas é um ataque bem protegido pelos tuganeixas. Sim, sim. Há três homens lá. Todos os clãs sabem que isto é preciso porque há três entradas perfeitas para ele. Olha o que sai aqui mesmo. E atenção, atenção que houve troca e kills, não é? Há três e Mania que foram ambos a batir. Exato. Deck a ver o meio. Vou dar um tiro agora. Olhou. Muito bem. Os OP a virarem. Bom site. Bem jogado pelo OP estratégico. Têm bem bem jogado. De qualquer forma estas rotações de bom site pelo spawn são sempre uma oportunidade para o clã adversário... Ah claro, claro. E está a acontecer isso. Está a acontecer isso. Se tu me já percebeu, se o IK é para mim um dos melhores jogadores a nível tático... que existem neste circuito. Percebeu isso? Muito bem Psycho. Mas muito bem Psycho ali. Se até que andava no braço ali... Exatamente. No meio do mapa. Pagou o car. Muito bem ZP. Lando para o skill. É o que nós tínhamos estar a dizer, David. Para o skill... O menos para mim, não é? Vou mostrar uma MK3 sorteira. Exatamente. Exatamente. E 0-4. Muito bem. Operando 0-4. Quick lane war. Esperemos que eu tenha uma senhora. Está muito bom. Isto está muito bom. Estou a gostar muito de comentar. Aqui na minha estreia. É difícil tentar adivinhar um vencedor. Muito bom mesmo. osh jimba de reasteira. Nesteусов o chão. Na sua expelled. Tem uns enfrentos no meio já. Exatamente. Com o Maniac. Mas ele recou. Ele fez bem. Há que saber mandar o braço de sete. E... Tancou o Maniac. Exatamente. Ele não conseguiu dar o braço de sete. O motivo do Snowden. Defendido de HP. E o Maniac está aí pelas costas. Está ali já quase no spawn dos UP. Sim, é uma estratégia que por vezes... Pode ser bom se os UP virarem. Pode ser muito bom. Atacar com respostas pelo spawn e no noise é sempre moroso. Mas o Maniac já lá está, vai ver a 3. Muito bem. É um bom movimento. O Maniac tem 10% de HP. É muito bem jogado. O Maniac consegue ali uma kill em stack. Voltava a aventurar-se lá pelo meio do mapa. Está a sair muito bem aqueles... Eu disse o que eu estava a dizer. Olha o Maniac. Eles estão a virar e Maniac consegue uma kill. Muito bem Maniac. Excelente. Muito bem jogado. Era o que eu estava a dizer há bocado. Se os UP virassem... Exatamente. Se os UP virassem ele estava em grande numa posição muito privilegiada. Darty agora está sozinho com o C4 mas... Mas que era coisa? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Ainda que esteja só o Kamikaze dentro do Bombsite hoje... Se o Darty tiver sorte pode tentar... A sua reviravolta quase impossível por aí mas... Vai ser um difícil. Depende muito deste confronto agora. E... Headshot. Acabaram-se as dúvidas 5-4 para o Stagnation. Grande War. Grande War. Sim senhor. Este poderá ou não ser um pingão desta primeira metade... Dependendo de se os Stagnation conseguirem mais um ponto ou não. O P leva um C para o Bombsite 2. O Z4 e o Maniaco ali. O Maniaco a espreitar e destemir ali... Dentro do... O terreno... Do lado dos Grogu Gaming. E voltou a arriscar e... Acho que arriscou demasiado porque o Z4 não é um principente. Ele já tinha visto que o Z4 estava lá. Arriscou? Podia ter conseguido mas... Eu não... Não sou muito a favor deste tipo triste em Clan Wars. Não é que há... Não é que há de reinvestir. De qualquer forma... Não sei que é difícil julgar... Julgar essas tiras daqueles, não é? Claro, claro. E olha aí atenção que está a 3 para 2. 2 para 2. E o Z2 e o Ztack têm o Bombsite. Tem o Bombsite mas... Estão a ser flanqueados ali para o Psyco. Olha Ztack. Cá está. Mata um. Vai que vá pelas costas. Uma fuga que podia desequilibrar o round. Exato. Mais um tiro importantíssimo. Pode decidir este... Este round. E o Psyc David. E a atenção. A para de Z2 e... Mais uma vez a mostrar-se extremamente fiável. A3... Vai ser difícil para a A3 mas é impossível. Lento. Troca a tir. Prefire da A3. Mãe jogado. Se... Estil e espreitado não vai ver. E é o que acontece. Excelente A3, excelente. Vai ali ver se vê A3 no meio. E aqui temos um... Um para um. Com provavelmente dois dos melhores jogadores destas duas equipas. Exatamente. Excelente. Excelente. Vamos ver o que vai acontecer. A3 não tem muito tempo. 30 segundos. E vai por um lado que não favorece muito, na minha opinião. Se é que está a proteger o bom. Não sei. Tem A3 que... Com um para fire extraordinário. Temo K3. 6-4. Conseguiu ler o livro aberto de igual. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Está igualzinho aos outros. Vamos então recomeçar esta... Esta esplendida... Planuar entre... Group Gaming e Tuga Nation. A primeira metade do mapa ficou 6-4 para os Tuga Nation. A defender. O que me parece um excelente resultado para esta equipa que... Vai agora os Group Gaming. A defesa é essa que... Pelo vídeo do confronto com os PT Revolution pareceu-me ser permeável. Agora... Sim. Tem... Tem... Aqui uma boa hipótese para provar que... Que não era bem assim. Que pode ter sido uma coisa de momento. Pode ter sido... Pode ter sido um... Um grande azar. E vamos ver como é que eles vão aguentar aqui este... Exato. Este forte. Maniac. Mesmo agora a atacar. Está ali no meio. Parece que é o Super-Reno. Parece que... Ali é a área dele. Air 4 defender ali à frente. A pré. Dois. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Air 4. É tenta-se de par. Mas Caracóis... Mas recuo... Entretanto... Não, não. Estava ali... Excelente Air 4! Estava ali pronto... DPSGS com duas kills e desperdícios. Estão com um terceiro tiro. Mas... Os Covenation entram pelo bom saco. Está sendo um bom saco ao vivo. Muito bem RUY aqui, atenção. Estão RUY excelente. Um reflamento... Grande confiência. Exatamente. Excelente RUY. Excelente RUY ali. Excelente Team Kill... Se até é que dá uma peixada em Stewie, consegue assim um menos um no score. Os Tuganation vão voltar a atacar o Bombsite 2, Maniac é o Freelancer porque ele anda ali a tentar piques aleatórias. É uma estratégia bastante comum entre 3 equipas de ave. Não sou um grande fã dela mas as vezes tenho a minha pique. O Tuganation começou a pouco quando o Maniac avançou pela retaguarda dos group games. Exato. Exatamente. Der 4 ali. Kaze trocou de arma. A surpreender der 4 com esta troca de arma. Exato. Os Tuganation conquistam mais uma vez o Bombsite 2. Era o que nós tentávamos a pouco. Os Tuganation sabiam que os group games têm aquele ponto fraco. Exato. Há um ponto fraco na maioria dos rões que preparam... Preparam as suas estratégias para a defesa de esta nova. Excelente A3. Bem, A3 está enlibrado. Consegue aqui recuperar uma desvantagem isto de forma impressionante. Muito bem, Maniac a esperar. Mas vai-lhe ser dificil fazer defuse. Pois vamos. Continua a fazer barulho Maniac sabe que ele não está a difusar. Espera pelo menos certo e ganha o real melhor. Mas bem, A3... Dá, dá aquilo ou A3 porque... Dá A3. A3 muito bem, atenção. Bom esforço. A3 mereceu aquilo, mano. Acho que mereceu. Acho que mereceu o Gal, mas... Havia pouco tempo já. Havia pouco tempo e... O facto de ele ter continuado... A andar... A andar... A concluído. Que dificil para lhe acelerar. Exato. Muito bem. O Ganation... Level C4 para o Bombsite 1. Estão a variar o ataque porque... Exato. Calcularam e bem que os... 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 Mais uma vez, os grôos... Tem uma distância de matar... Demonstraram muito bem, A3. Excelente, A3. Excelente, A3. Excelente, A3. 3 headshots impressionantes, mãe do meu Deus. Excelente, A3. Muito bem, A3. Demonstraram que a XM8 está aqui para segurar... A defesa do Zuppé. Apesar dos... Dos group games serem uma equipa... Bastante creditada... De todos os níveis... Ver-se que a A3A tem sido... Em momentos... Em bastantes momentos e momentos importantes... Tem... Tem sido um... Carrier desta... Desta... Desta equipe. Pois está, pois está. Ele que anunciou esta ser a sua última memória em A3A. Me parece que este jogador... Infelizmente para todos nós que chegamos à A3A... Vai abandonar... O jogo... Com competição... Sim, porque ele é um excelente jogador. Tive isso agora... Isso que a K3 acabou de fazer, não é? Não sei... Não sei se foi time kill, mas também não é muito relevante porque... Foi ele que acabou com este ataque do Stuganesha sozinho. Sim, pois foi. Sim. Eliminando três adversários. E o Stuganesha... E o Stuganesha... 4... Com aquele... Com o sniper exatamente. Reforçaram uma doido, mais uma vez... Usurrei. O que é bem jogado... Finalmente... Sim sim... Conseguem ter a sorte de acertar com... Uma decisão tática importante aqui na... Na defesa... E vamos ver o que vai acontecer... Portanto... E Stag estão na batalha... E Stag estão na batalha... E Stag estão na batalha... Mais excelente ali... Dirty! Dirty muito bem... Muito bem... A assumir... Muito bem... Dirty é a aparecer finalmente... Neste jogo com... 3 kills muito bons... De XM8... Muito importante, porque Stag tinha... Eu sinto cada vez mais curioso em relação a este XM8... Muitos jogos... Com o menos de torneio... Exatamente... Realmente a arma em status não convence ninguém. Depois em gameplay as coisas acontecem de forma livre. Parece que... pelo menos pronto, não é? Ah, está muito bem, a XM8. E para o skill mais uma vez, David. A apanhar a sniper... A apanhar aqui uma confusão qualquer. Os group gaming falaram em desqualificação. Não sei o que aconteceu, não estava atento. Eu também não, David. Não sei se era uma brincadeira senão... Esperemos que esteja tudo a decorrer com a normalidade. Está a ser uma excelente planora. Está a ser muito boa, muito boa planora. Era uma pena ter que ser interrompida por... Por Wines. Por Wines? Exatamente. Ali Kamikaze pelo meio. Sim, A3 não está ocorrendo isso. E está de costas para Kamikaze neste momento ali nas Caracóis. Kamikaze dirige onde está a 3. E aí... Atenção... Lá está. Ui, ui. 1x1. Mais uma situação de 1x1 que tem sido bastante importante neste concurso. Pois tem, pois tem. Prova o equilíbrio entre as duas equipas. ProSkill tem M4 já outra vez. Kamikaze vai plantar com tranquilidade. Sim. E vai ter... vai ganhar uns 10 segundos. Mas... Só da viagem de... ProSkill. Ser importante. Kamikaze está ali atrás do 1º pilar. E ganhou. Não sei... Vou saber o somente para que Fire em Brasil. Pelo jogar. Tupé tem... Tem que se organizar porque... Não está a funcionar. O organization estão... Tão bem. Estão organizados... É... Não sei não. Apesar de tudo que penso que os Grow Up Gaming poderão estar a sentir a falta do Seven Seas, que é um reclamar muito inconsistente. Sem poder mostrar a equipa em todos os jogos que eles fizeram neste circuito. Não sei o que aconteceu, foi substituir o que aconteceu. O circuito esteve bem na primeira entrada, mas até agora é bem gostado a assumir-se como um jogador importante. Mas isso pode acontecer entre todos. Neste momento já tem vantagem outra vez, o Stuganation. O Death 4 já foi eliminado. E atenção! Atenção! Já teve um round. Não precisem 4-1. Ponham os Stuganation numa situação de empate garantido. Se ganharem mais um round, conquistam a vitória nesta planora. Os UP têm que assumir, têm que assumir agora, se quiserem... Não sei, não sei o que se passa com os UP. A3 vai encontrar 5-4 jogadores... E rush A3! A surpreender! Excelente, A3! Era isto que eu estava a falar. O UP precisa um disto. Atitude. Portanto, A3. Faz nada. Espetacular mesmo, já não é a primeira e a segunda vista. Exatamente. Acontece muito bem aqui. Mais uma vez a servir de Carrier à sua título. Exatamente. Um 1-4. E o resto dos jogadores do Group Gaming têm scores negativos. 2-2, Javid. Está bem em casa e Stui eliminaram um... Um cycle está a fazer aqui uma jogada estratégica por trás. Parece que os Group Gaming vão recuperar este round porque... Esser empshyse a aqui por trás. Muito bem, Javid. Muito bem, Javid. Svalid do P. Muito bem. Osmentos mantêm-se na corrida pelo import. Até ao الجs A3, não acredito que eles deixem perder com grandes facilidades nos próximos routers. Atenção! 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 0-4 ali! Sniper! Vai encontrar o Maniac que nem é batido! É batido! Desculpa! Estava claro! Maniac! Entra ali! Deixa passar! Não percebo o que aconteceu! Estava a smoke! Estava a smoke no spawn! Ok, então um pouco foi isso! Lente! 2x1! Atriz a aguentar o forte! Sai para entrar por trás! Espetacular Atriz! Tem timings perfeitos em apoio à equipa de movimentação no mapa! De facto, ele é um jogador em qualquer equipa que esteja a fazer isso! Pois vamos! Os seus colegas de equipa sabem que podem contar com ele mais com qualquer outro jogador! Mas agora se consegue com aquilo muito importante! Porque iluminou a 3! Atenção! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Tchau! 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 Tchau!